Pra mim chega, chega te pedir desculpas, chega de ser perseguido pela minha força, vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim, precisam que eu salve vocês. Pô, o cara me perguntou quanto era o sorvete, eu falei, depende quantas bolas o senhor quer, o cara ficou com raiva, o cara ficou com raiva e foi embora, doideira, tá foda, tá foda. Eu acabo de liberar meu caminhão, vou lá buscar. Então, acabou de liberar meu caminhão, a gente tem que ir lá buscar o caminhão da gente agora, acabou de chegar o caminhão da... liberou, tipo, meu caminhão tá ali, tá, eu tô indo buscar. Gente, aí como é gostoso andar por aqui, aí como é gostoso, gente, aí meu Deus do céu, eu me controlo, entendeu, eu tô me controlando, aí gente, eu tô me controlando, aí. Ai, tá, chegou aqui, vamos pegar o caminhão agora aqui, e vamos acelerar o caminhão, né, bicho? Acabou de liberar aqui, vamos acelerar o carro, positivo. Isso é simplesmente incrível, você está ficando mais fácil, você está ficando mais fácil, o que é isso? Eu não sei, Cristian Dior? O que é isso? Você literalmente assistiu a Star Forks? Você está ficando mais fácil, você está ficando mais fácil, você está ficando mais fácil. É bom você torcer para eu nunca achar você na rua, seu me... Se eu avisto você, eu chego a 200 km por hora, dando uma bela pegada no seu cachumbento e alisando sua careca lisinha. E antes de você falar que vai me amassar na parede, saiba que é o gosto disso. Matheus Inglês Superchat Comunicador da... Que demandou 5 reais. Xandão, boa tarde. Te envio um e-mail para você ver a possibilidade de marcar um torneio de... O seu chat, com sífil, arruma vários patrocínios e sei que teremos muitos candidatos e um mata-mata de arrasar. Várias modalidades. A.T.T. Comite da pãe. Ai, que eu tô passando mal, eu sou demais moralidade. Lucas mandou 5 reais. Várias modalidades. A.T. Comite da pãe. A.T. Comite da pãe. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Please, Lodera, is dead. And you don't seem to understand, the shame you seem to know is mine. Hello everybody, my name is welcome- Please, Lodera, is dead. Sorry! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me pegou, né, cara? É que ele é burro. Você acha que vai chegar onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.